TV InfoSide, na cobertura do espetáculo teatral, o Hollywood e as peripécias de um sertanejo apaixonado pelo cinema. Eu tenho aqui ao meu lado o João Ricardo, que interpreta, né, esse contador de histórias. João, conta pra gente como está sendo fazer esse circuito, Paraíba, Rio Grande do Norte, contando essa história, realmente enriquecendo aí com a nossa cultura, tantas cidades por onde vocês já passaram. É uma experiência maravilhosa, né, Davidson, porque eu estou conhecendo lugares, estou conhecendo pessoas, estou conhecendo culturas que eu não teria chance de conhecer se não fosse por esse espetáculo, né. Eu sempre digo isso, eu sou muito grato a esse espetáculo, né, é como se eu tivesse uma dívida com ele por tudo que eu aprendo com ele, por todas as chances de conhecer lugares e pessoas com ele, né. Aqui na cidade de Florânia, as expectativas que a equipe, que você mesmo já vindo de outras cidades, realizando esse mesmo espetáculo aqui na cidade, para você foi superada as expectativas, o público, toda a questão de local para apresentação? É, nós estamos fazendo uma turnê de espaços alternativos, né, ocasionalmente nós ocupamos teatros, mas a intenção, o objetivo do projeto é ocupar espaços alternativos, apresentamos em praças, então cada cidade que a gente chega é uma experiência totalmente diferente, né, são estruturas totalmente diferentes, são públicos totalmente diferentes, e a gente nunca sabe o que esperar, né, é claro que a gente espera o melhor, como eu esperava quando cheguei aqui em Florânia, só que foi muito melhor do que eu imaginava, né, um público imenso, né, foi a casa lotada, um público muito receptivo, muito bacana, interagindo com a peça, e foi extremamente prazeroso. João, quais as próximas cidades que o espetáculo vai visitar, fazendo essa turnê? Nós vamos para a Sul, na sexta-feira, Currais Novos e Santa Cruz, sábado e domingo, né, e aí a gente encerra. TV Infossade, na cobertura do espetáculo teatral, As Peripécias de um sertanejo apaixonado pelo cinema, aqui na cidade de Florânia.